Fala Cidade Urgente Fala Cidade Urgente Muito obrigado a você pela grande audiência E vamos lá com os destaques desta quarta-feira Hoje, dia 10 de abril de 2019 E você acompanha com a gente os destaques desta quarta-feira Você se lembra desse caso, dessas duas meninas que eu falei no programa passado? As garotas que haviam desaparecido da cidade de Bicas? Pois é, elas foram encontradas, sabe onde? No shopping, no shopping Juiz de Fora Foram dar uma voltinha no shopping Daqui a pouquinho esse detalhe Olha, uma grande repercussão a nível nacional O vídeo que foi gravado numa cadela Maus tratos a uma cadela Onde um homem está sendo investigado E acusado de maus tratos com uma cadela Segundo informações, ele estaria recrutando essas cadeiras na rua Pegando essas cadeiras na rua Levando a cadela para poder cruzar com o seu pitbull Você está vendo na tela nesse momento Eu tenho todos os detalhes Eu tenho também uma fala exclusiva com o delegado regional Doutor Diego Candinha Alves Eu tenho também uma fala exclusiva com o investigador Rogério Que também está neste caso Rogério que faz parte do Grucã Vou falar daqui a pouquinho o que é Grucã Estão investigando esse caso que aconteceu em UBA Era só o que faltava Era só o que faltava O rapaz aí, segundo as investigações E denúncia Partiu de uma denúncia Onde ele estaria pegando o cadelo na rua Levando para poder satisfazer as vontades do seu pitbull Isto é um absurdo Um absurdo Esse vídeo está percorrendo, como eu já disse O país todo A imprensa nacional vai baixar em UBA Vai baixar em UBA com relação a isso As ONGs Todas as ONGs aí de proteção aos animais Vão baixar em UBA com relação a isso Agora Você quer saber o que vai dar aí Nisso tudo aí Que é um crime de baixo poder Não vai dar nada Você vai ver que no final E se essa situação Não vai dar Sabe o que vai dar? Um termo Vai se dar um termo circunstancial Daqui a pouco eu conto todos os detalhes daqui a pouquinho Com o doutor Diego Candinha Alves Também um outro destaque na tela do Fala Cidade Dois acidentes Um na estrada para Viscão do Rio Branco E um outro Na estrada De Tocantins Você vê na tela Esse aí Esse aí Um Corolla E esse aí São dois veículos Um Volkswagen E um Ford Ka Essa situação foi no início da noite Desta terça-feira E O outro foi na manhãzinha Na manhãzinha desta quarta Ali na estrada Que vai para Tocantins Depois de Tocantins Numa reta Depois de Tocantins Tá certo? Aqui é bom que trago todos esses detalhes Também deste acidente Minha gente Em Cataguases O homem foi preso Após Ejacular Na perna De uma senhora De 51 anos Ela estava Em um ponto de ônibus Junto com outras pessoas Estava chovendo E o cara De 30 E me parece 31 anos Ele de 31 ou 32 anos 32 anos Um camarada De 32 anos Começou A se masturbar E ejaculou Na perna De uma senhora De 51 anos Quando a gente Pensa que já Veu de tudo O que está acontecendo Nesse Meu Deus do céu Daqui a pouquinho Esse detalhe Também Olha O pai agride Bate numa criança Olha só que absurdo O pai espanca O filho de 3 anos Que brincava Com um batom Na minha casa É Pera aí Não é assim Não é espancando Que vai corrigir a criança 3 anos Eu trago esse detalhe Daqui a pouquinho Também Um posto de combustível Foi assaltado Na cidade De Guarani Frentista De um posto De combustível De Guarani Foi assaltado Por dois homens Armados E encapuzados Nós recebemos o vídeo Daqui a pouquinho Eu vou mostrar esse vídeo Desse assalto Ao posto de combustível Em Guarani Está virando moda Está virando moda Nós tivemos Ontem Em Hervalha Onde levaram Mais de 30 mil reais Entre dinheiro e cheques Tivemos Há pouco tempo Atrás também Um outro assalto Ao Zé da Caixa Que infelizmente Acabou vindo a falecer Agora Guarani Você vê as imagens Guarani Dois homens Eu trago Opa Eu trago esse destaque Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Desse assalto Ao posto de combustível Em Guarani Também você vai ficar sabendo Do sorteio Do sorteio De mais dois passaportes Mais dois passaportes Do parque de diversões Trombini Que vai ficar Até o dia 21 De abril Em Ubar Então leve as suas crianças Para se divertir O parque Trombini 20 reais O passaporte Nós vamos sortear Dois passaportes Como estamos sorteando Todos os dias Mais dois passaportes Nesta quarta-feira Hoje é o último dia Dia 10 de abril É o último dia Para você comprar O seu convite O seu convite Ao preço de Dez vezes No cartão Isso mesmo Notícia boa Que você quer Então toma Nesta quarta-feira Dia 10 Em todos os pontos De venda Você vai poder Parcelar o seu ingresso Para curtir São quatro atrações Olha só É o O Ferrugem O Sambaçô São três Ferrugem Sambaçô E a atração principal A atração Surpresa Melhor dizendo O MC Marcinho Tudo isso Lá no Orto Você pode adquirir O seu ingresso Hoje Todos os pontos De venda Parcelando em Dez vezes No cartão Não vai perder Essa né Uma super oportunidade Então vamos curtir O Santo Sábado Dia 20 20 de Agora semana que vem Já semana que vem 20 de abril Lá no Orto Adquira O seu convite O seu ingresso É uma promoção É uma realização Da Delta Produções AM Eventos E uma promoção Web TV Minas Ok Então vá curtir Ferrugem Sambaçô E MC Marcinho Dia 20 Semana que vem Lá no Orto Tá bom Não deixe de comprar O seu ingresso hoje O seu convite hoje Pode pagar em dez vezes No cartão Que beleza hein Olha eu vou chamar Uma viradinha muito rápida Eu volto já já Trazendo os destaques Dentro de um minuto e meio Tá São quatro comerciais Eu estou voltando já O fenômeno vem aí Dia 20 de abril O parque de exposições E o bar vai receber o mega show Ferrugem Ferrugem Vamos pular Com uma super estrutura Numa noite inesquecível Garanta já o seu ingresso Para os setores pista Área VIP E camarote front state Mas não esqueça Compre somente Nos pontos autorizados Em o bar Na pier Coração de estudante E papão lanches Em Visconde do Rio Branco Na Big House E sinal da moda Ou compre online Pelo site BluTicket.com.br Ferrugem ao vivo Em o bar Realização Deltaproduções E AM evento Sabia que há um alto risco De surto de doenças Causadas pelo Aedes aegypti Em Ubar Por isso a prefeitura Age intensamente Contra o mosquito Com mutirões de limpeza Novos agentes nas ruas E ações de mobilização Mesmo assim Há muitos focos em Ubar E 80% estão em residências Se você não quer Essa ameaça em casa Mantenha reservatórios De água limpos E vedados E não deixe água parada Em objetos e calhas A prefeitura faz a parte dela Faça você a sua O mosquito é real Ele mata Ubar mais forte Contra o Aedes Prefeitura de Ubar Últimas semanas Do Trombini Em Ubar Com uma mega promoção De terça a sexta-feira Só 20 reais o passaporte 20 reais Últimas semanas em Ubar Viaje para Caldas Novas Goiás com Jorginha Excursões Nove dias e duas noites Em Araxá com jantar Seis diárias no hotel CTC Com almoço e jantar Ida em Trindade Divino Pai Eterno Passeio no Rio Quente Hot Park Serviço de bordo na viagem Dois almoços na ida E na volta na estrada Ônibus leito total Mais guia durante viagem Saída dia 15 de maio Às seis e meia da manhã Retorno dia 23 de maio Às treze horas Ligue agora 32 99957 3879 Ou acesse o site Jorginha Excursões .com.br Estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas Um jeito novo de ver TV Olha aquelas duas meninas As duas meninas de Bicas Que desapareceram De sua residência Foram encontradas Em um shopping Em Juiz de Fora Na tela você acompanha comigo As garotas Sara Dominato Sar De 14 anos E Luísa Rádio Almeida De 12 anos Que haviam desaparecido Da cidade de Bicas Na segunda-feira Dia 8 de abril Por volta às nove da manhã Foram encontradas Pela polícia De Bicas Pelo pelotão de Bicas No interior Do Santa Cruz Shopping Da cidade De Juiz de Fora As primeiras informações Oficiais Repassadas pelo Tenente Robson Comandante do segundo pelotão São de que Os policiais Após receberem Uma informação Do serviço de inteligência Da PM Se deslocar juntamente Um homem Um homem foi preso Pouco depois das 17 horas Desta terça-feira Dia 9 No calçadão da rua Coronel João Duarte No centro de Cataguase Por ter ejaculado Na perna De uma mulher Que estava na praça Chácara Dona Catarina Esperando o ônibus É Chácara Dona Catarina Tá gente O nome da vítima Não é Dona Catarina Não Na Chácara Dona Catarina Ela estava esperando o ônibus E as informações São da polícia Que foi acionada E poucos minutos Depois conseguiu localizar O autor Enquanto fugia Em direção A praça Rui Barbosa A vítima Uma senhora De 51 anos de idade Contou aos policiais Que estavam no ponto Do ônibus Da Chácara Dona Catarina Quando começou a chover E todos Que ali estavam Se abrigaram Na guarita Para se protegerem Instante depois Ela sentiu Uma secreção Esbranquiçada Ai Crec Né Cair em sua perna E ao olhar Para um dos lados Viu O autor Com seu pene Nas mãos Que canalha Assustada Ela jogou Sua bolsa Contra o autor Que Permaneceu parado A mulher Então o que ela fez Ela enfiou a mão Na bolsa Rapidamente Fotografou o autor Fotografou o autor Que saiu Fugiu Fugiu o autor Em direção A caixa Que o nome Fuderá Mas antes Ela Ela o ameaçou O de morte Melhor Ele Ele Melhor Ameaçou A senhora De morte Se você divulgar Esse vídeo Na rede social Eu vou matar A senhora Bom O que ela fez Chamou a polícia Que fazia patrulhamento Na região E entregou Para os policiais A foto A foto Do autor Os militares Iniciaram Uma busca Nas mediações E minutos Depois Foi identificado Preso Identificado E presos Subindo o calçadão Detido E levado Ao posto Avançado Da polícia militar Na Vila Tereza O homem Foi identificado Pelas iniciais De WAA De 32 anos Que confirmou Ter ejaculado Na perna da mulher Sem dar mais detalhes Ele foi encaminhado Ao hospital De Cataguase Onde passou Por exames médicos E nenhuma lesão Foi constatada Então Ele foi preso Por importunação Sexual E ameaça E também Foi conduzido A adriacia De polícia Para as demais providências É só o que faltava Tanto lugar Para o cara Fazer Fazer As suas necessidades Para lá Num ponto de ônibus Na perna da mulher Pera aí Pera aí Camarada Olha só Uma criança De 3 anos Foi espancada Pelo pai Foi espancada Porque estava brincando Com o batom Isso mesmo Um homem De 41 anos Foi preso Na noite Desta segunda-feira Após agredir O filho De 3 anos A chinelada O caso Aconteceu No Triângulo Mineiro Segundo a informação Da polícia militar Os pais Da criança São separados E o menino Costumava passar O final de semana Na casa do pai Ele foi acompanhado Da irmã Ele foi acompanhado Da irmã De 13 anos Filha De outro De outro relacionamento Enquanto estava na casa do pai A criança Começava a brincar Com um batom E sujou o rosto O pai então Viu a cena E deu várias chineladas Nas costas da criança E disse mais Abre aspas Na minha família Não tem viado Fecha aspas Ele é dito isso O homem Que coisa Isso Isso que é dar Corretivo na criança Que absurdo A adolescente de 13 anos Mandou por celular Uma foto Nas costas do menino Mostrando As agressões Do pai dele A mulher então Foi buscar os filhos Na casa Do ex-companheiro E disse que iria Chamar a polícia O homem então Passou a ameaçá-la A polícia foi acionada E localizou o suspeito Na casa dele Ele alegou Que não gostou De ver o seu filho Brincando com um batom Por isso Bateu nele com um chinelo Mas disse que não tinha Intenção de machucá-lo O homem Ainda alegou Que havia feito O uso de bebida alcoólica O autor foi preso Em fragrante Conduzido A delegacia de polícia Ele foi liberado Após assinar um termo Um termo circunstanciado De ocorrência O chamado TCO Por maus tratos Se comprometendo A comparecer A justiça Posteriormente E é termo É o TCO Que vai acontecer Também com o caso Do cara Que estava pegando Cadela na rua E levando Para o pitbull Né Fazer Né Fazer Peraí né A se confirmar Isso aqui O que tem de comentário Com relação a situação Em um bar O bar O bar não está conseguindo Ficar famosa Por coisas tão boas Que nós temos Infelizmente O bar Está virando já Esse vídeo Viralizou No país todo São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Está todo mundo Já com esse vídeo Na mão E aconteceu em um bar Daqui a pouquinho Vou trazer a fala Do Dr. Diego O Dr. Diego Candian Alves Delegado regional Que está também Acompanhando Esse caso E também O Rogério Investigador Que eu conversei com ele Também hoje pela manhã E me traz informações Com esse caso Que aconteceu em Ubar Vamos aqui Um acidente automobilístico Nesta terça-feira Tarde Início da noite Envolvendo um caminhão E um Ford Ka Na tela você acompanha As imagens As imagens Que nós recebemos Via WhatsApp O acidente foi próximo Ao Ubar Pequeno Envolvendo um carro E um caminhão Foi no quilômetro 08 Da MG447 Entre Ubar E Visconde do Rio Branco Bem próximo ali A entrada para o Ubar Pequeno Deixou uma pessoa Ferida no início Da noite Desta terça-feira Segundo informações Da polícia rodoviária De Ubar O caminhão Volkswagen Placas H e J Um caminhão branco De Juiz de Fora Estaria seguindo Em direção A cidade de Visconde do Rio Branco Momento em que Houve uma colisão Com o Ford Ka Placas PZN 6282 Também branco Da cidade de Ubar Que Seguia sentido oposto Com a colisão Ambos veículos Saíram da pista Vindo a cair Uma ribanceira Ocasionando ferimentos leves Do condutor do carro O caminhão Estaria com a documentação Atrasada E seria removido Para o pátio Credenciado do Detran Felizmente Nada de grave Felizmente Nada de grave Felizmente Com o condutor do carro O motorista do caminhão Saiu ileso Mas foi realmente Um susto Um susto Olha só Antes de trazer Esse acidente de Tocantins Eu vou trazer Um outro destaque Também Um outro destaque É aquele que você havia Colocado anteriormente Olha um posto de combustíveis Foi assaltado Foi assaltado Em Guarani Em Guarani Eu tenho as imagens Eu tenho as imagens Eu tenho as imagens Eu tenho as imagens Foi em Guarani E eu trago daqui a pouquinho Essas imagens E também O caso do Do investigado Do acusado De levar Cadela Para o seu pitbull Se satisfazer Não é Quando eu fiquei sabendo Da situação Ontem à tarde Falei assim Ah você está sabendo Do caso do camarada Que foi Que estava levando Cadela Para o pitbull Falei assim Mas será que é para matar E para comer Não era matar e comer não Para satisfazer As vontades do pitbull E dizem Dizem que isso aí Já era costumeiro Dizem Eu não quero nem acreditar No negócio desse Eu não quero nem acreditar Eu vou chamar Um intervalo muito rápido E eu estou voltando já 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 para trazer Esses casos para você Visite o supermercado Matias Agora todo climatizado E com ofertas quentíssimas Vem para o supermercado Matias Que é barato Todo dia Conheça as nossas utilidades Qualidade em cada produto Aqui você é especial As melhores carnes da região Supermercado Matias Uma vida mais saudável Toda a linha de materiais escolares Supermercado Matias Rua Luiz de Matos 264 Vai Vila Casal Telefone 3531 5078 Chegou a hora De você ter A melhor internet da região 10 mega 59,90 por mês Uba Connect A internet que entende você Assine hoje 3235416262 Ou acesse www.ubaconect.com.br Se você quer segurança em primeiro lugar Transporte a Camilo dos Santos Acompanhando sua carga Pela internet Por rastreador Via satélite Seguro total da carga Frota própria Entrega 124 horas Transporte a Camilo dos Santos Rua Antônio Carlos Caiafa 95 Primavera 3539 2299 A Autoescola Está preparada para ensinar você a dirigir Primeira habilitação ou renovações Aulas práticas e teóricas Rua 15 novembro 318 Telefone 3532 9880 Ligue e conheça as nossas promoções Bons motoristas passam pela Autoescola Ubar Vem até a Ubar Shop Na Ubar Shop você vai encontrar de tudo E eu posso garantir Procure João Paulo O preço é sempre especial Vem pra cá Vem até a Ubar Shop você também O que você pensa para a sua vida? Isso É você quem escolhe Crest ABC Casa do Guri Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde Meu nome é Ana Vitória Eu quero ser veterinária Porque eu gosto dos animais Eu me chamo Kathleen Eu quero ser um restaurante Meu nome é Daniel Eu quero ser uma trovosa Mas para a sua saúde Você tem Santa Isabel Saúde Plano de Saúde Santa Isabel Quando eu era atleta Eu também fazia faculdade Eu tinha que correr contra o tempo Para poder treinar e estudar Não foi fácil Mas com determinação Consegui segundos a menos na piscina E anos a mais na carreira Acredite Eu entendo o valor do tempo na sua vida É por isso que eu recomendo Educação à Distância Cruzeiro do Sul Virtual Mais de 60 cursos disponíveis Na mais moderna plataforma de estudo Acesse o site e procure o polo mais próximo de você Cruzeiro do Sul Virtual Fôlego para ir mais longe na sua carreira Localização é importante para você? Então conheça o lançamento da Inter Construtora em Ubar Na Avenida Olegário Maciel Saia do aluguel por apenas 119.900 Isso mesmo 119.900 More em uma localização privilegiada Com domínio completo com elevador E área de lazer equipada Visite nosso decorado E aproveite as condições especiais de lançamento Plantão de vendas todos os dias na Avenida Governador Valadares 817 Centro Ok, ok, ok Agora sim, agora sim O programa ao vivo é isso mesmo Eu tenho que olhar lá Agora sim Um abraço ao seu Antônio Antônio Do Parque de Diversões Trombini Está me assistindo lá em São Paulo Um abraço ao seu Antônio Ele mandou um áudio aqui Não sei se é o áudio Um abraço ao Antônio Olha, nós vamos sortear nesse momento Nesse momento Dois passaportes Dois passaportes Para o Parque de Diversões Trombini Antônio mandou um áudio aqui Deixa eu ver aqui Que áudio é esse aqui Oi Hoje é dia 10 de abril É dia da alegria É dia da alegria hoje É Pode sortear 10 pessoas aí Hã Com direito a um acompanhante Cada pessoa Para ir se divertir no Parque Trombini Hoje Não precisa dar esse passaporte não Você pega o nome das 10 pessoas Hã E passa aqui no meu WhatsApp Que eu vou passar para a direção do parque Para estar liberando essas pessoas lá Pode falar isso agora aí na Na TV aí Fazendo um favor Você acabou de falar Eu já pego o nome das 10 pessoas sorteadas aí As primeiras 10 pessoas que ligar aí E falar qual que será o último dia do Parque Trombini E qual que está sendo o preço do passaporte Uma pessoa que acertar isso daí Ligar e falar isso Ganha um passaporte com direito a um acompanhante Pode fazer isso agora, irmão Fazendo um favor Ok Então vamos lá Estou vendo o seu programa aqui, hein Então tá bom Então, olha só Vamos deixar esse sorteio que está preparado aí Vamos deixar esse sorteio para amanhã Então, atendendo aqui o seu Antônio do Trombini Hoje, por ser dia 10 O dia da alegria Ele vai estar sorteando 10 pessoas 10 pessoas Pega o papel branco Coloca o nome da pessoa O nome da pessoa O nome da pessoa, né As 10 pessoas Que vamos sortear agora ao vivo Vamos sortear agora ao vivo 10 10 pessoas que estão nos assistindo agora Nesse momento Como é que está a nossa audiência lá agora? Põe a nossa audiência no Facebook Como é que está lá? Como é que está a nossa audiência? Daqui a pouquinho tem o caso lá de Guarani Eu tenho o caso de Guarani O assalto ao posto de combustível de Guarani Como tenho também As imagens do acidente pela manhã Na estrada de Tocantins E também o caso da Cadela e o Pitbull O caso da Cadela com o Pitbull Daqui a pouquinho Nós estamos ao vivo Ao vivo, ao vivo Facebook, Youtube O nosso site e aplicativo Olha, valendo então Aproveitando a grande audiência Valendo então 10 pessoas que vão ligar agora para a TV Vou dar o telefone Você vai ligar Você ligando Nós vamos depois passar esse nome para Para o seu Antônio Que vai enviar para o parque Cada um vai levar um passaporte Com um acompanhante Isso é bom demais, hein? Isso é bom demais Estamos aí com quase 50 pessoas ao vivo Nesse momento Então, vamos lá O telefone é Você só vai ligar e dar o seu nome Mais nada Ah, não, não Tem que dar o nome Tem que dar o nome E dizer Qual o valor do passaporte? Qual o valor do passaporte? E até que dia O parque de diversões ficará em Ubar? Eu tenho aqui Eu tenho lá A nossa fanpage lá Aquele Aquele Panfretinho Até que dia Que vai ficar aqui o parque de diversões, hein? Até que dia? Pode colocar ao vivo aí Pode colocar ao vivo Hein? Até que dia Que o parque de diversões vai ficar em Ubar? Hum? Até que dia? Então é o seguinte, ó Esse aí Esse aí mesmo É esse aí mesmo Até que dia Que o parque de diversões vai ficar em Ubar? Hum? E quanto? Não, esse não É o outro É o outro E quanto? É esse aí E quanto custa o passaporte? Pode colocar isso aí na tela, por favor Minha produção é muito rápida Essa produção é eficiente Obrigado, produção Então, ó Valendo pra você me responder Quanto que está o passaporte E até que dia Que o parque de diversões de Trombini Vai ficar em Ubar? Ok? Para as 10 pessoas que ligarem agora Para o telefone 3532-3061 Valendo, hein? 3532-3061 Vai responder essas duas perguntas E dá o nome O nome Para poder passar O seu nomezinho Para o seu Antônio E a partir daí Você ganha Ganha Nem a sorteio Ganha Um passaporte Com um acompanhante Que bacana, hein? Que legal Então, valendo a partir de agora 3532-3061 É o nosso telefone da TV Ok? Pode ligar A nossa produção vai te atendendo Vamos seguindo aqui, ó Um acidente que ocorreu Na manhã Nesta quarta-feira Sentido Tocantins Nas imagens Você acompanha comigo As imagens Tá? Foi nessa Quarta-feira Ocorreu ali Um acidente Na rodovia MG265 No quilômetro 9 Na entrada De Tocantins Envolvendo um veículo Toyota Corolla E o motorista Sofreu fratura completa E Fechada no membro Fratura completa E fechada no membro Superior direito E ferimento Com corte contuso No membro superior esquerdo Sendo conduzido pela USB De Rio Pomba Que veio apoiar A ocorrência O passageiro Sofreu fratura completa E fechada De fêmur E também foi conduzido Pela USB Que é a unidade de saúde E o segundo veículo Foi um caminhão Da empresa Pif Paf E o motorista Nada sofreu Legal? Então Você vê as imagens Olha só o estrago Do carro Olha só Olha a situação Que ficou o Corolla Aí está os policiais Fazendo a ocorrência Olha a situação Que ficou esse Corolla Quem viu Quem passou no local E viu esse carro aí De cara De cara imaginou Ah morreu Morreu Mas felizmente Os dois ficaram feridos Mas passam bem Foram encaminhados Para o hospital Consciente Você pode ir ligando Para cá Estão ligando Ligue Deixe o seu nome O seu nome todinho Está nome completo Nome completo Os dez que ligarem Para a TV Vão estar ganhando Não é sorteio não Vai ganhar Um passaporte Com direito Acompanhante Então mande Mande para cá Vai ligando E eu vou mandar o nome Para o seu Seu Antônio Que está me assistindo Lá em São Paulo Seu Antônio Já está quase fechando Está quase fechando aqui É só pegar o nome todo Está pegando o nome todo Não é produção Muito bem Nós estamos ao vivo Estamos ao vivo E vamos lá trazer agora Esse vídeo aqui Que traz O assalto Ao posto de combustíveis Em Guarani Ok Aqui Pode rodar a imagem Pode rodar a imagem Por favor Está rodando a imagem Está a imagem A imagem Fala por si Gente A polícia militar De Guarani Recebeu uma ligação Do frentista Do alto posto Do Guarani Na qual este Informou Informou os policiais Que teria acabado De acontecer Um roubo No local Por dois indivíduos Encapuzados Um de cor clara Alto Magro E o outro Também claro Magro E um pouco mais baixo Ambos chegaram a pé Pelos fundos Do estabelecimento De arma em punho Tendo abordado O dono Da loja De peças Não levando Nada E se dirigindo Para o interior Do local Mas o frentista Não se encontrava Pois havia Ido fechar O portão Dos fundos O indivíduo Então que estava armado Efetuou um disparo Na fechadura Da porta E correram Para os fundos Onde dá acesso Ao matagal No trajeto Encontraram O frentista Tendo este sido Roubado Levaram do frentista Uma certa quantia De dinheiro E fugiram Tomando rumo Ignorado O frentista Não suspeita De quem Possam ser Os membros Quem possam ser Os mesmos Os indivíduos Que foram lá Fazer esse assalto Equipe da polícia militar Em rastreamento Pela cidade Juntamente com a equipe De Piraúba A procura dos suspeitos A fonte É do meu amigo Cadu Fontana Com informações Da PM De Guarani Olha você pode ir ligando Pode ir ligando Está quase fechando Aqui os 10 Pode ir ligando Para cá Ligue para a gente E me diga Até quando O parque de diversões Vai ficar em Ubar Quanto custa o passaporte E você vai levar Vai ganhar Vai levar na hora Um passaporte Com direito A acompanhante Está certo Você poderá Se divertir No parque de diversões De Trombini Roda por favor Por gentileza Roda aí O O O A vinheta Roda aí O comercial do parque E na virada Tem mais informações Últimas semanas Do Trombini Em Ubar Com uma mega promoção De terça a sexta-feira Só vinte reais o passaporte Vinte reais Últimas semanas em Ubar Últimas semanas Do Trombini Em Ubar Com uma mega promoção De terça a sexta-feira Só vinte reais o passaporte Vinte reais o passaporte Últimas semanas em Ubar Pois é Pois é Pois é Pois é E vai ficar até o dia 21 Você pode ir ligando Pode ir ligando Ainda tem duas vagas Tem duas vagas Três cinco Três cinco Três dois Trinta Meia Um Ligue agora Para preencher as outras duas vagas Você vai ganhar um passaporte com direito acompanhante É um bom prêmio ou não é? Então pode ligar Ainda tem aqui algumas vagas Para você fechar conosco aqui E faturar Esse passaporte Já que hoje Segundo o senhor Antônio É o dia da alegria E ele está Pedindo para sortear Não o passaporte Seriam dois passaportes Mas sim Dez Dez Passaportes Com direito acompanhante Que presentão Que presentão Do parque de diversões Trombini Que está ali ao lado Ao lado da polícia rodoviária Minha gente Vamos falar sério agora O bar mais uma vez Vai estar Vai estar na mídia Nacional Vai estar na imprensa nacional Por esse caso que você vê na tela Um homem está sendo acusado De pegar uma cadela na rua E levar para cruzar com seu pitbull É verdade O caso Está sendo investigado na cidade de Ubar Onde um homem teria pego uma cadela Na rua Para satisfazer seu cão pitbull O secretário da SUPA Sociedade Obaense de Proteção dos Animais Senhor Guilherme Andrade Fez um boletim de ocorrência Na polícia Para que se investigasse Se investigue aí o caso E os culpados sejam punidos O GRUCAM Que é o grupo de repressão unificada Contra o abuso e maus tratos aos animais Da polícia civil Esteve na cidade de Ubar Para verificar esta denúncia De maus tratos Segundo a denúncia Um homem teria pego essa cadela E levado para a sua residência Onde a deixaria junto com o seu cão Da raça pitbull Para cruzar E que o mesmo teria o hábito De pegar cadelas na rua Levá-las para a casa Para o seu cachorro cruzar E em seguida O homem levaria as cadelas De volta para a rua Segundo a informação do GRUCAM Estão acompanhando o caso Que estão acompanhando o caso Na verdade O homem vai prestar depoimento Esta semana E responderá judicialmente Por seus maus tratos A cadela foi resgatada E está em uma clínica veterinária E passará por uma cirurgia De castração de emergência E também Uma cirurgia Na mama Que nada tem a ver Com a relação dos maus tratos Nada tem a ver Eu acho que Tomaram conhecimento E pegaram a cachorra Para poder castrá-la E fazer uma cirurgia De mama nela Que estava com um tumor Na mama Hoje pela manhã Muito atenciosamente O doutor Diego Candinha Alves Que é o delegado regional Da segunda delegacia De UBA Conversou com a nossa reportagem Doutor Diego O que o senhor pode dizer Para a gente Pode colocar o doutor Diego Na tela aqui Pode colocar aqui na tela Na tela aqui O que o senhor pode dizer Para a gente Com relação a esse caso Desses maus tratos Doutor Serei muito bem-vindo Boa tarde De fato ocorreu esse crime De maus tratos animais Onde o indivíduo É suspeito De pegar cadelas De rua E levar Até sua casa Visando aí Satisfazer a laciva Do seu cão Pitbull Tão logo Tomamos conhecimento Desse fato Vicente Nós Contactamos O grupo Especializado Nominado De Grucã Esse grupo Ele foi criado E composto Por dois investigadores Lotados No quarto departamento De Gijifora Há um convênio Entre o departamento De polícia civil De Gijifora E a assembleia Legislativa De Minas No qual Esses investigadores São designados Para Atuar Na defesa De animais Sobretudo animais Que estão sendo Maltratados Crime de maus tratos Animais É um crime Previsto na lei Ambiental Portanto O indivíduo Nos próximos dias Será Intimado A prestar depoimento Na delegacia De polícia Serão intimadas Também testemunhas Que tenham Presenciado Tais fatos Que também Irão prestar Esclarecimentos Nos próximos dias A Grucã É um grupo Formado por Dois investigadores Eles ontem Mesmo à noite Ligaram para mim Delegado regional Nós iremos Trabalhar juntos Eles já procederam Nos primeiros Levantamentos Que serão Aportados A nós O devido procedimento Já foi instaurado No âmbito Da delegacia Regional De polícia Civil De UBAR O devido TCO Termo circunstanciado De ocorrência De modo que O investigado Além de prestar Declarações Deverá também Assinar O referido TCO Que em breve Será remetido Ao poder judiciário Nunca é por demais Lembrar A importância De ser denunciados Crimes De maus tratos Animais Seja a polícia militar Seja a polícia civil Que nós iremos Tomar as medidas Cabíveis Está certo Doutor Está certíssimo O deputado estadual Noraldino Júnior Também Ao tomar conhecimento Do caso Recebeu o vídeo Colocou o vídeo Em sua página Que também está Já teve aí Não sei quantas Mil visualizações O vídeo Se viralizou Para o Brasil Tudo Esse caso De Ubar Noraldino Que é também Um defensor Das causas animais É um defensor Mesmo E está acompanhando Também esse caso Bem como E nós vamos Tentando entrar em contato Conversei com a assessoria Do deputado Noraldino Que nós estamos tentando Ver se a gente consegue Nos próximos programas Conversar com O Noraldino Hoje não teve jeito Agenda apertadíssima Não teve jeito Mas vamos ver se amanhã Na quinta ou sexta-feira Conseguimos conversar Com o deputado Noraldino Júnior Que é de juiz de fora Eu conversei também Com o Rogério Ele que é investigador Da Grucã O doutor falou aí Dois investigadores E o Rogério também Muito solícito Conversou com a nossa reportagem Eu queria saber do Rogério Se ele teria mais alguns detalhes Do que foi passado Através do delegado regional Pouca coisa se acrescentou É um crime Que vai ser assinado No termo É um TCO Esperamos que dê alguma coisa Eu acho que A sociedade As ONGs de proteção De proteção a animais Enfim A SUPA Que fez o boletim de ocorrência Todas essas proteções De animais Que tem espalhada Por todo o Brasil Minas Gerais São centenas de milhares Querem uma providência E não quer que a nossa cidade Seja manchada Com um caso desse Não é verdade? Há quem diga que não Que o cara é gente boa Que não sei o que Bom Isso aí ele vai ter que Se entender com a justiça Eu não estou aqui Para poder falar mal dele Não é a minha intenção Não faço isso Mas se ele errou E ficar comprovado Que ele errou Ele vai ter que pagar De alguma maneira Prestar serviço à comunidade Se for o caso Se ele for julgado E condenado Eu não sei o que vai acontecer Com ele Ele deve ter ajustado Um bom advogado Para poder defendê-lo Isso aí deve ter ajustado Ele vai se apresentar Essa semana Já foi intimado Já foi intimado Vai prestar esse conhecimento Essa semana E a polícia também quer saber Eram da cidade A gente iniciou os procedimentos Em conjunto com o delegado regional Se aliás destacar aí também Que prontamente atendeu Todas as procedências já estão sendo tomadas A Cadena A Cadena já está Se já é recorrente Ele já cometeu Já cometeu essas práticas E se tinha mais alguém com ele Porque o vídeo foi gravado Dá para dizer que foi outra pessoa que gravou Para a gente localizar essa pessoa também Sim Eu até questionei essa situação também Essa pessoa que gravou o vídeo Também incorre num crime De uma defesa Então Aí querido Essa parte assim Do crime que ele cometeu Fica a cargo da autonomidade Pencial no caso do doutor Diego Ok Rogério, muito obrigado pelas informações Esse caso vai dar muito o que falar Muito o que falar E nós vamos estar acompanhando esse caso Então logo ele deu o seu esquecimento O doutor Diego já nos colocou à disposição Para poder falar mais sobre o caso E posteriormente Esse caso será entregue para a justiça Para que lá possa se estudar Ver o que vai ser feito E o que as pessoas querem É que realmente se faça a justiça Se é que esse acusado Cometeu esses crimes Se é que cometeu Porque as imagens mostram Ele levando a cadela Para poder cruzar A cadela O pitbull nem chegou a cruzar Mas o vídeo deve ter Mais algumas partes Mais algumas partes Que deve estar sendo investigado Esse caso vai dar muito o que falar E nós Na medida do possível Tudo que nós tenhamos Que tivermos aqui Vamos estar Trazendo para vocês Ah, o nome da pessoa Não temos o nome Não foi passado Então a investigação Que corre em sigilo Que pode falar Falou Ah, mas você não falou o nome do cara Eu não falei porque eu não sei o nome dele A polícia não está divulgando o nome Se mandar o nome Mandar a foto E mandar Eu divulgo Se mandar eu divulgo Mas não mandou Então não venha me cobrar Ah, é porque ele deve ser rico Por isso que ele não está falando o nome dele Não tem disso não Não tem esse negócio Se a justiça mandar A gente mostra E a gente fala Se não mandar Não tem como falar Eu não tenho como inventar nome aqui Ok? Para encerrar Você pode ir ligando E os 10 Está fechando aqui Ou já fechou Não sei Tem que ver com a produção Os 10 Que ligarem para a TV 3532 3061 Vão ganhar Um Bônus Um passaporte Um passaporte Que é um bônus Um baita presente Um passaporte Que dá direito Além da pessoa Um acompanhante Que bacana, hein? Serão praticamente Dois passaportes Duas pessoas Se divertir à vontade Tá bom? Então Ligue para a gente 3532 3061 Deixe o seu nome Vamos mandar para o Parque de Diversões E você pode ir lá Seu nome vai estar na lista Você vai poder andar e curtir Se divertir à vontade No Parque de Diversões E não esqueça Hoje é o último dia Para você comprar O ingresso Parcelado em 10 vezes O convite Para você curtir O Ferrugem Samba So E MC Marcinho No Horto Dia 20 Procura os pontos de venda E adquira o seu convite Você pode pagar hoje Em 10 vezes No dia 10 Paga em 10 vezes Cartão É um presentão, hein? É um presentão Você que esteve conosco Muito obrigado Pela grande Maciça audiência Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo Fala Cidade Fala Cidade